Olá, tudo bem? Levíticos capítulo 26, verso 3 diz Seis dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o dia de sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morem. Este é o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então, para você que estudou, mas quer um pouco mais de informações, ou para você que não conseguiu nem pegar na lição essa semana, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vem, estude comigo. Você já perdeu alguma coisa sem perceber o que estava procurando estava bem à vista? Suponha que tenha perdido as chaves do carro. Você procurou por toda a casa, mas não conseguiu encontrá-las. De repente, lembrou que estava no bolso do paletó pendurado no guarda-roupa ou na bolsa pendurada na cadeira da cozinha. Essa lição nos mostrou que, ao longo dos séculos, o sábado tem sido um memorial para o povo de Deus, lembrando-o constantemente do seu Criador. Se o sábado tivesse sido fielmente guardado em todas as gerações, em cada uma delas, não haveria ateus agnósticos ou humanistas seculares. O sábado fala de um Deus que nos criou, que se preocupa conosco e que cuida das nossas necessidades. Deus nos deu o dom de lembrar. E se não o tivéssemos? E se a única coisa que pudéssemos conhecer fosse o presente? A vida seria terrivelmente complicada. Na lição dessa semana, nós voltamos ao assunto do sábado e olhamos para ele de uma perspectiva diferente. Você deve se recordar de que o quarto mandamento começa com a expressão Então, você se lembrei? Lembre-se. Nenhum dos outros mandamentos começam assim. Lembrar pressupõe que você já soube ou que já soubesse. O mandamento do sábado é um lembrete perpétuo para o mundo inteiro a respeito da autoridade criativa divina. Onde quer que estejamos no mundo, quer o reconheçamos ou não, o sábado vem a todos os seres humanos para lhes oferecer bênção a cada sétimo dia. Em toda a Bíblia, o sábado nos lembra que Cristo nos redimiu, Ele nos libertou e Ele está nos restaurando e voltará para nos buscar. A lição ressalta o fato de que, no plano eterno de Deus, o sábado é um dia de bênção, deleite, adoração e serviço. Especialmente no sábado, quando nos demoramos em sua presença, participamos do culto coletivo e o buscamos mais uma vez. Ele nos recria a sua imagem. Em 2008, foi publicado um artigo que tinha como título o seguinte, Neuterologia, somos projetados por Deus? O artigo cita Dan Harmer, um PHD geneticista comportamental. O autor do fascinante artigo, René Miller, afirma o seguinte, Em 2004, Harmer publicou um artigo intitulado O Gene Divino, Como a fé está interligada aos nossos genes. Apresentado em uma matéria de capa da revista Time, sobre neuroteologia, Harmer deixou claro que utilizou em seu trabalho ferramentas das ciências naturais. A primeira tarefa para qualquer cientista que tente ligar a genética à espiritualidade é mostrar que a espiritualidade pode ser definida e quantificada. O trabalho de Hamer não é demonstrar a existência de Deus, que é domínio da religião, mas sim mostrar que a espiritualidade é um fenômeno real que pode ser descrito e medido. A religião, acredita ele, está enraizada na educação e a espiritualidade na natureza humana. Hamer se une a um número cada vez maior de cientistas que creem que somos projetados para Deus. O texto de Gênesis 1, 26 relata a criação dos seres humanos. E Deus disse, Em Gênesis 1, 27, a narrativa bíblica continua, Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. O que isso significa? Certamente, significa mais do que mera semelhança física. Animais e humanos procriam. A imagem divina tem a ver com a totalidade de quem somos físico, mental, emocional e espiritualmente. Recebemos consciência, razão, julgamento para tomar decisões morais e éticas. Mas, acima de tudo, em nosso código genético, em nosso DNA, no nível mais profundo do nosso ser, está escrito que somos adoradores. O sábado preenche o vazio doloroso do coração que nos reconecta com o nosso Criador. O sábado não é um requisito legalista ou uma instituição exclusivista judaica. O sábado é uma celebração da vida que Cristo nos deu. É um lembrete para cuidar do meio ambiente ao redor, ao nosso redor, que é o objeto dos cuidados do nosso Criador. O sábado é um meio ambiente, sabe? Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele os instruiu a cultivar e guardá-lo. Adão também teve o privilégio de nomear todos os animais. Nossos primeiros pais eram próximos da natureza, em sua casa, no jardim, e foram instruídos por Deus a preservar seu meio ambiente, o ambiente natural. O sábado era um lembrete semanal do seu relacionamento com Deus e com o meio ambiente. Adorar o Criador também inclui cuidar da nossa criação. Atualmente, a poluição industrial está destruindo o nosso planeta. A poluição tóxica afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. E de acordo com uma organização ambiental chamada Terra Pura, e ela é sem fins lucrativos, os americanos geram 30 bilhões de copos de isopor, 220 milhões de pneus e 1,8 bilhões de fraldas descartáveis todos os anos. De acordo com a Aliança das Escolas Verdes, A poluição na China pode alterar os padrões climáticos dos Estados Unidos. São apenas cinco dias para que a corrente de ar leve a poluição atmosférica da China para os Estados Unidos, impedindo que as nuvens produzam chuva e neve. Cerca de 7 milhões de mortes prematuras anualmente estão relacionadas à poluição do ar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ONU. Ao reafirmar o mandamento do sábado para uma nova geração quase pronta para entrar na Terra Prometida, Moisés iniciou com a palavra Guarde o dia de sábado e conclui com um lembre-se de que você foi escravo na Terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. O sábado está em Deuteronômio, capítulo 5, versos 12, a 15. O sábado é um sinal de libertação. Os israelitas foram mantidos em cativeiro pelos egípcios durante séculos. Milagrosamente, Deus os libertou. Eles não se libertaram a si mesmos. Deus os libertou com sua mão poderosa. O sábado é uma lembrança do poder divino para nos livrar de qualquer situação. Na criação, Deus falou e nosso mundo veio a existir, veio a existência. A palavra divina é uma palavra todopoderosa, criativa e transformadora. O sábado é um lembrete semanal de que não há nada impossível para o Senhor. Se Ele criou o mundo em sua palavra e com sua palavra, Ele pode recriar nosso coração. Se Ele trouxe a luz das trevas, pode iluminar a mente obscurecida. Se falou e as árvores frutíferas apareceram com seus frutos maduros e deliciosos, Ele pode produzir o fruto do Espírito Santo em nossa vida, em sua vida, em minha vida. Se Ele soprou vida em Adão, Ele pode soprar nova vida em nós. Romano 6, dos versos 1 ao 7, falam dessa nova vida que Cristo nos dá quando morremos voluntariamente para a antiga vida, conforme manifestado na cerimônia do batismo. Há uma ligação direta entre a vida original que Deus criou no Éden e a novidade de vida que ocorre quando Deus recria o nosso coração. No começo, Ele criou a vida e, mais uma vez, Ele torna a nossa vida nova. O sábado é um símbolo da criação e da nova criação de Deus. Deus designou o sábado para toda a humanidade. Sua bênção revigorante, de acordo com as Escrituras, é para cada um de nós. Isso está em Êxodo capítulo 23, verso 12. As bênçãos do sábado não são exclusivas aos judeus. Nos relatos dos evangelhos, Jesus realizou mais milagres de cura no dia de sábado do que em qualquer outro dia. Para Ele, o sábado era um dia para tocar as pessoas com sua graça curadora. Sim, considere o caso do enfermo do tanque de Betesda, localizado em Jerusalém, junto ao portão das ovelhas. Betesda significa casa de misericórdia ou casa de graça. Evidentemente, Jesus estava a caminho da adoração no sábado, quando viu um homem que estava em uma condição horrível, e isso havia 38 anos. Relatando essa experiência, Ellen White menciona que, enquanto estava sozinho, em aparente meditação e oração, o Salvador viu um caso de extrema calamidade. Isso está no Desereto de Todas as Nações, nas páginas 201 e 202. Era sábado, e Jesus sabia que esse ato de cura geraria grande controvérsia entre os fariseus. Os sacerdotes tinham 39 regulamentos diferentes que regiam o trabalho aceitável no sábado. Essas exigências sem significado e restrições sem sentido eram um fardo insuportável. Isso mesmo. Suas palavras eram como bálsamo, as palavras de Cristo, para o espírito ferido. Tanto pelas palavras quanto pelas obras de misericórdia, ele estava derrubando o opressivo poder das velhas tradições e mandamentos humanos, e apresentando o amor de Deus em sua inesgotável plenitude. Também está no livro Desereto das Nações, página 205, esse pensamento que eu acabei de apresentar. Vendo sua falta de esperança, Jesus perguntou ao pobre sofredor, Você quer ser curado? Era impossível para o homem curar-se a si mesmo. Pela fé, ele respondeu à ordem do Salvador, Levante-se, pegue o seu leito e ande. Está em João 5, verso 8. Nova vida fluiu para cada nevo e tecido do seu corpo. Milagrosamente, ele foi curado. Pela fé, aceitou a palavra de Cristo e agiu de acordo com ela. Esse milagre realizado no sábado, assim como cada uma das curas que Jesus realizou neste dia, está intimamente ligado a uma verdade espiritual mais profunda. Ao aceitarmos a palavra de Deus pela fé e agirmos de acordo com ela, somos curados. Esse milagre no sábado mostra que Jesus é tanto o nosso Criador quanto o nosso Redentor. Aquele que nos criou pode nos recriar e nos tornar inteiros novamente. Ele nos encontra onde estamos, vê nossas necessidades, transforma nosso desespero em esperança e nos redime por sua maravilhosa graça. Vamos aplicar um pouco isso para a nossa vida? Em Isaías, capítulo 58, versos 13, 14, ele declara Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado e deixar de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria e os farei cavalgar sobre os altos da terra. Nos tempos bíblicos, colocar os pés em um pedaço de propriedade simbolizava posse. O sábado pertence a Deus. Nós não o possuímos. É dele e por isso, graciosamente, ele nos convida a encontrar nosso mais profundo deleite, o maior prazer em adorá-lo e abençoar outros no sábado. Outro ponto interessante. Como o sábado pode ser relevante para você? Eu gostaria que você pensasse nisso. Como você tem guardado esse dia? E talvez você fale assim, pastor, mas eu não sei como guardá-lo. Então entre em contato conosco. Ou leia com mais atenção as palavras dos evangelhos quando falam das curas do Senhor Jesus no sábado. Meu querido amigo e amigo, meu sincero desejo é que Deus abençoe muito você e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, dá-nos o descanso e ensina-nos a guardar o teu santo dia. Muitas tradições são colocadas, Senhor, na mente dos teus filhos e acabamos cuidando mais das tradições do que da tua palavra. Ajuda-nos a ter sabedoria e visão para termos o descanso prometido e a renovação do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Música 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 Música